É CTS ó, pode arte, quem não quer, 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 quem não quer desfilar de Klaise a Lamborghini Nas taças um licor, no painel com machine, montar nas moedas, nos pacotes de 100 Na perdido nos tamanduá de Mercedes-Benz Banca uma rodada no bar, joga um bilhar, amanhecer na rua com as vagabas até o sol raiar Gargantilha no pescoço, 18 quilates, pingente de rubi no pé, tênis da Nike no pulso Rolex, neon no painel, tomando bacardino, bambu pinga com mel Vida de ladrão, cuzão, só pra quem é, leva as puta pro Mocó e os polícia só no Miguel Quem não quer, quem que quer, qual que pá, qual que é, que que foi, que que vai, que que pega, que que cê quer Um trago no Sampoer, chave no contato, amanhã dia de preto Vixe, tô chapado, viaje na ideia, vixe, tô grilado, ultrapassei nas servas Além do meu limite, prossigo cabisbaixo, nas ruas de minha vida, o cachorro segue em taquinho Só não pode viajar, na lata o rubinol, peixe morre pela boca, fisgado no fio do anzol Viver igual o tio Patinhas, só as prata, viver de sonho trota, não alimenta a alma Quem não quer, quem que quer, qual que pá, qual que é, que que foi, que que vai, que que pega, que que cê quer Quem não quer, quem que quer, qual que pá, qual que é Que que foi, que que vai, que que pega, que que cê quer Diz pra mim, quem não quer ter um carro de luxo Um pisante da Mizuno, sem precisar ser sujo Nada dos tamandu a querer vir embaçar Copão, confere por favor, nada consta Quem não quer ter carro tornado, com as mola rebaixada Aro 18 cromado, andar com bolso sempre inchado Quer ter as verdinha, vagaba de sainha Com a bunda empinadinha, que é balançando o rabo Se eles tem tudo rap, nós também quer ter tudo Tá tiro no escuro, só pra clarear o bagulho Defendeu o rap dos bonecos, não existe opressão Só ouvi o click clap, tamando o atro em minhas pernas Chega a piar, com as velas acesas Com os olhos vermelhos, essa é a hora, então que seja Sucesso, é o mínimo esperado O art horse, a vontade quadrada, engatilhada Na mente neblina, de marihuana Degustando a onda, observando os paisana No bolso a função, que dá resposta Na agenda do radim, as mina sempre disposta Moeda preparada, se os verme embaçar Moiou o bico deles, ré, pode liberar O 90, queijo dos urubus Balançando o rabo pro dinheiro, quase dando Quem não quer, quem que quer, qual que pá, qual que é Que que foi, que que vai, que que pega, que que cê quer Quem não quer, quem que quer, qual que pá, qual que é Que que foi, que que vai, que que pega, que que cê quer Sempre correndo, atrás de melhoria Quem não quer ter tudo, que sonhou um dia Mulheres, carros, grana pra gastar Sem os porcos da TV tentando nos derrubar É complicado, a vida de ladrão Desce mais uma rodada, que essa é pros irmão Quem não quer acordar, sem a madame Olhando pra você, falando que tá passando fome Quem não quer, desfilar, cordão 18 quilates Saí na madrugada, sem colocar disfarce Vê as vagabra tudo, pulando em cima de você Vê você passar, vê o motorzão tremer Sem só os graves, o som é pra ladrão Ouriça, as periga, na presença de um golfão Mas fala mesmo, Joe, qual que é, qual que foi Avisa pros irmão, que eu vou chegar depois Quem não quer, os pacote, dez nota de cem Todas, querendo te chamar, de meu bem Nissan, Golf, Passat e Alemão Whisky, Almaden, não pode faltar não Quem não quer, quem não pode Como é que é, grana, casa, carro, bebida e mulher O sonho é avulso da realidade Pra anexar demorou, eu vou fazer a minha parte Quem não quer, quem que quer Qual que pá, qual que é Que que foi, que que vai, que que pega Que que cê quer Quem não quer, quem que quer Qual que pá, qual que é Que que foi, que que vai, que que pega Que que cê quer Que 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 vai, que 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 queuzu